Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joiveno, viu que muita gente queria bonequinho do Joiveno e tal, então tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado. Minecraft aí é um jogo amado por muita gente. Usar franquia aí, que surgiu na mão do Nott, com certeza é uma amada por muitos, pessoal. E com certeza faz parte da nossa vida há muito tempo. Entretanto, nem tudo é perfeito, pessoal. E, inclusive, a série tá sofrendo com alguns problemas de invasões, com algumas pessoas aí que usam do Minecraft pra poder ganhar dinheiro ou roubar dados de pessoas. E, inclusive, vai muito além de certas burlações por fora. Estão usando até mesmo formas oficiais dentro do Minecraft pra roubar as informações. Sim, até mesmo dentro do jogo. De coisas que, teoricamente, são aprovadas pela Mojang. Realmente, não teve como escapar. E, no vídeo de hoje, vou lhes explicar profundamente a situação e como, realmente, muitos jogadores estiveram e estão em risco com tudo isso. Fique até o final pra entender tudo e se esquivar de problemas que podem ser, provavelmente, muito sérios pra você. E, antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá, clichê de youtuber que você já sabe, né? Ah, e me siga no Twitter aí, hein? Arroba joiveno yt. Foi? Então, bora! Primeiramente, vamos dos mais simples e, logo depois, para os mais pesados. Com os mais pesados, inclusive, estando relacionados a Mojang, tá? Bom, um dos que é mais conhecido e mais explorado por aí em diversas publicações é sobre o caso peculiar de versões secretamente maliciosas do Minecraft, pessoal. Como sabemos, meus amigos, o Minecraft, infelizmente, é um sonho gigantesco de muita gente. Muitas pessoas adoram o Mine e querem ter ele instalado nos seus dispositivos. E direto aparecem pessoas querendo jogar ele e tals. Só que, uma galera não tem grana, né? Só que, infelizmente, muita gente tem usado disso pra passar perna na galera. Como sabemos, é bem fácil pesquisar na internet e achar uma versão pirata do Mine. Só que, tipo, é bem comum qualquer jogo pirata vir com o malware junto. Só que, no caso do Minecraft, pessoal, tem se tornado preocupantemente frequente. Até mesmo diversos lugares têm avisado isso. Como no caso do Psave, um antivírus famosíssimo, pessoal. Onde ele mostra que o Minecraft se tornou aí o segundo game com o maior número de versões com malware no mundo. Tendo, realmente, muitas versões maliciosamente modificadas. Então, meus amigos, tenham muito cuidado antes de baixar o Minecraft de forma alternativa. Pois tem 90% de chance de vir com alguma invasão de arquivos aí, pessoal. Que, realmente, pode invadir até a sua conta bancária, arquivos bancários, arquivos de dados pessoais, pessoal. E, realmente, é bem perigoso. E, inclusive, tem uma variedade simplesmente gigantesca. Com o Psave dizendo que encontrou pelo menos umas 85 versões diferentes desses Minecraft piratas. Que, infelizmente, têm o objetivo de roubar dados ou lhe forçar a pagar eles com uma frequência simplesmente assustadora, meus confrades. O caso famoso aí é do SMS Reg. Que vem com arquivos que, infelizmente, podem te inscrever em um sistema de SMS e fazer toda hora você pagar uma quantia por cartão ou pelos seus créditos. Então, tenham muito cuidado, pessoal. Outro ponto muito perigoso relacionado ao Minecraft e roubo de dados importantes seus, vem diretamente de algo que muitos nem esperam que tenha perigo. Mods. Bom, como sabemos, uma parte essencial de Minecraft no PC e outras plataformas como Android, né, são as modificações. Qualquer pessoa que curta uma personalização maior do seu Mine, independente de qualquer plataforma aí, em algum momento, provavelmente, já tentou instalar alguma modificaçãozinha no seu Mine. Seja desde colocar uma skin nova até um mapa novo, uma conversão total, novas mobs e afins. Realmente, é algo que é a parte essencial do Minecraft para muitos. Tanto que tem até mesmo dentro do jogo e afins, tá ligado? Realmente, modificações são parte basicamente essencial da experiência do nosso amado e querido Minecraftzinho, rapaziada. Entretanto, infelizmente, nem tudo são flores, meus confrades. E, na verdade, existe um problema seríssimo relacionado aos mods de Mine. E que, na verdade, nem tá muito no controle dos modos de Minecraft em si, meus amigos. Infelizmente, tem circulado por aí uma cultura bem nojenta de, infelizmente, literal corrupção ou roubo de estruturas de mods, meus amigos. E, bom, o que acontece, basicamente? Bem, existem certos sites de mods de Minecraft que simplesmente vêm lotados de versões modificadas de mods. Com esses mods contendo malware que podem roubar seus dados. Indo desde dados pessoais até dados bancários. Isso deu tanta treta que acabou sendo noticiado até na BBC, velho. Pois o redator do site acabou sofrendo com esse problema grave. Pois, infelizmente, quando ele foi ver, né, o mod que ele tinha baixado estava tomando o computador dele e roubando os dados extremamente essenciais que ele tinha dentro do seu maquinário. E toda a situação de mods maliciosos do Mine tem realmente feito intensificar uma campanha muito famosa, chamada Stop Mods Reposts. Ou parem repostagens de mods, com essa campanha demonstrando como, infelizmente, né, muito indivíduo mal intencionado tem repostado mods em outros sites e inserido arquivos maliciosos nesses mods populares. Para assim roubar dados das pessoas e ainda ferrar os criadores originais. Então, quando for baixar o mod, procure o site oficial do mod do Minecraft, para assim você não se ferrar, cara. Até um mod que você conhece como inofensivo, por já ter instalado no passado em algum outro site de modificações e afins, pode realmente ser um mod totalmente diferente nesses sites e com arquivos simplesmente extremamente maliciosos. E tendo o objetivo de realmente roubar as suas informações e colocar seu computador em risco nesse processo. Então, se você não for alguém muito ligeiro, eu recomendo profundamente ter cuidado, cara. E infelizmente, pessoal, isso não se filtra só aí a trabalhos extra-oficiais. E infelizmente, tem rolado aí no passado uma coisa que deixou muita gente assustada. Tem pessoas que têm colocado malwares em PNGs que são colocados oficialmente aí para as skins do Minecraft, que você encontra dentro do jogo mesmo, ou seja, dentro do próprio sistema da Mojang. E cara, tá bem complicado. Mas felizmente a Mojang tem tentado consertar isso, mas infelizmente esse caso desse malware atingiu mais de 50 mil contas em 2018. E esse malware fazia várias coisas pesadas, desde roubar seus dados, formatar seu disco rígido, roubar seus dados bancários, cara, coisa bem pesada mesmo. E infelizmente, ainda existem certos indivíduos que conseguem burlar o sistema que a Mojang colocou agora nos PNGs. E ainda conseguem colocar certos arquivos maliciosos, né? Entretanto, hoje é mais raro disso ocorrer devido ao corte aí de metadatos desnecessários de PNGs. Além do mais, a recomendação da Mojang e de muitos é que realmente não abra nenhuma PNG de skin que você baixe para o Minecraft, tanto de forma oficial quanto através de sites. Pois realmente, às vezes pode ainda ter arquivos ilegais dentro desse PNG muito bem escondidos no código e que podem levar você a sofrer esse ataque. Podendo infelizmente ter roubos de informações suas devido a certos macetes para ainda colocar metadados de forma oculta na imagem. Realmente, algo consideravelmente problemático até hoje. Mas claro, tendo uma raridade maior. Além de, claro, ser algo muito mais discreto do que era antigamente. E mano, teve muita gente que perdeu o dado, teve disco rígido formatado por causa disso. Foi bem tenso. Além do mais, outro lugar que vem sendo reportado como um tipo de paraíso para mods mal intencionados é a Google Play Store. E esse caso de problemas com mods é algo bem recente. Infelizmente, vem sendo demonstrado que muitos dos famosos mods disponibilizados na Google Play têm um problema seríssimo de serem simplesmente infestados de arquivos maliciosos feitos para roubar você e seus dados. E que a Google Play, mesmo sendo um lugar gerenciado pela Google, se mostrou como um lugar extremamente perigoso para certos usuários finais. Então, caso tente instalar algum mod através da Google Play, fique ligeiro. Pois mesmo com a verificação, tem uma chance gigantesca de alguma praga nos arquivos poder roubar os seus dados. Então, pessoal, o aviso que fica aqui é o seguinte. Cuidado ao baixar qualquer coisa para o Minecraft que não seja o Vanilla. Mesmo de forma oficial. Infelizmente, muita gente mal intencionada quer muito invadir seu sistema para roubar os dados ou até mesmo formatar o seu computador. Então, fique ligado e só baixe mods de sites famosos e seguros. E evite baixar versões piratas do Mine, tá? Pois com certeza, infelizmente, muita gente quer fazer vacilo com você. E bom, pessoal, esse é o mais um diazinho. Dessa vez sobre como estão usando o Minecraft para roubar você e suas informações. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games, nostalgia sempre presente. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o Apoia-se, não seja membro. E também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistiram as minhas sobras de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você falou para as bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber que eu estou postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Valeu!